Fala pessoal, antes de eu mostrar o vídeo pra vocês, deixa seu like e se inscreve aqui no CDD Não se esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de seguir a gente nas redes sociais Os links estarão na descrição, assim como também o link do meu Pix Vai lá e faz um Pix pra ajudar o CDD, tamo junto! Fala, mans e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Alvar E sejam todos muito bem-vindos pra mais um vídeo aqui do CDD E eu vou mostrar pra vocês a partir de agora o Casimiro reagindo aos lances de Cruzeiro 1, Bahia 0 Por mais uma rodada da Série B Porém, antes disso, dá aquela moral de sempre pra você que gosta desse tipo de conteúdo Deixa seu like no vídeo e se inscreve aqui no CDD Deixa aqui no like o seu nível de motivação com o tipo de conteúdo aqui do CDD Se esse vídeo tiver muito like, com certeza eu vou trazer mais vídeos como esse Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Cruzeiro! Cabeludo! Cabeludo, hein? Olha o cabeludo, hein? Olha que bolão! Que bola pro Edu! Atenção, é o Edu! Pro Edu, olha de novo o posicionamento dele Não paga, hein? Não paga Pareceu legal! Ele recebeu, fez bem o domínio, ajeitou, bateu de canhota E o Danilo... Tem o Rezende mais por dentro, bola pra ele Raí pede bola, passe na frente, adesnele o gol do Bahia Rafael Cabral nos pés do Raí! Pra bater, não conseguiu, entregou mais atrás o chute Colocado na rede pelo lado de fora Você já tá vendo aí, outra vez, o arremate do Neto Moura Buscando o ângulo, a bola subiu demais Matheus conseguiu tocar nela Ainda ficou com o Giovani, fez o cruzamento Do outro lado, Bruno Rodrigues! Pô, eu tô... Tô mais caralho porque esses jogos eu não vi nenhuma, né? Eu tô meio que assistindo aqui Que jogada do Davao fez o cruzamento pro Raí! Que bonita defesa, hein? Sai o cruzamento... Eu só pra tocar a bola foi o herói do jogo Eu não... Isso, Otávio tirou mais uma Até agora ele não vai ter uma defesa Fora, pegou, goleiro, soltou! E... Tá no coração Tá no Sport TV Não parece estar sentindo algo Ele pode ter cansado, né? Olha o Copete escapou! Caralho, que bolão que ia ser, mano Falta nele! Vermelho! Vermelho direto para Eduardo Broc Pô, te falar, mano Eu contesto isso aqui, mano Sabe? Não parece estar sentindo algo Ele pode ter cansado, né? Olha o Copete Nossa, bem... É porque, pô, o Copete ia pegar essa bola aqui Tá ligado? Sei lá Mas foi o último homem Escapou! Falta nele! Vermelho! É, o último homem Não tem jeito Mas é porque ele não ia pegar a bola nunca, tá ligado? Mas, beleza É porque ele diz assim É vermelho porque é uma chance clara e manifesta de gol, certo? Tá ligado? Porra, na minha opinião ele não ia pegar essa bola nunca E o Broc foi muito burro mesmo Não tem jeito Puta que pariu A falta é claríssima em cima do Copete Mas, essa lá, de repente Podia pegar Caralho, que defesa do Danilo também Ah, que defesa, mano Bonito gol, inteligente Garoto, já vai Assim que chuta, ele já O estreante bateu bonito Danilo defesa Essa na sobra Estênio mandou pro fundo do gol O Cruzeiro faz 1x0 Mano, como eu falei Tipo assim Já teve alguns jogos assim Isso aí, tipo assim É demonstração de força, tá ligado? De, porra Que o elenco tá querendo Que o elenco sabe o propósito da parada O Cruzeiro já ganhou alguns jogos assim No final Chute no último lance Defesa no último lance Tá ligado? Isso E só o Cruzeiro na Série B mostrou isso Os outros times, tipo assim Ah, se saiu atrás, beleza Porra Ok Tá ligado? Não vira jogo O Vasco não vira jogo, tá ligado? Tipo Não vira Não mostra Porra, sei lá Tá lá atrás, beleza Estou dando o exemplo do Vasco O Vasco O cruzamento que vem pra grande área O toque de cabeça Achou que tu reside Rafael Cabral pega o chute do Davó Entrega com o Vitor Jacaré Vem Daniel Se aproxima Faz o cruzamento O toque de cabeça A bola tá saindo pra além de fundo O Daniel Gabriel Xavier fez o cruzamento lá pra área E Zotovia sobra Caralho, que porrada, mano Explode da treve Caralho, que porrada Olha a gente O que é que ajeitou Luiz Otávio Nota nega A bola explodiu no travessão Mais uma vez A escora do Luiz Otávio E a bola caprichosa Daniel vai pra cobrança Daniel botou na área O toque de cabeça Extraordinário Rafael Cabral de novo E aí, gente Boa Por que o vídeo Lá Gigantesca Mas ele é seguro Bom goleiro Eu questionei Quando o Cruzeiro Mandou o Fábio Não acertou com o Fábio Mas o Rafael é muito bom goleiro Sabe o que você e o Goku pode ter em comum? Não sei É que tanto o Goku quanto você podem aparecer na tela de milhares de pessoas Goku no Dragon Ball e você no YouTube Com o curso Viver de YouTube que eu mesmo criei Você vai poder ter o seu canal de sucesso no YouTube e ainda criar vídeos Que te gerem receita sem precisar estar disponível a todo momento Tudo o que eu apliquei e fiz pra ter um canal com mais de 10 milhões de inscritos Tá lá, tudo o que eu fiz com vários canais que tem mais de milhões de inscritos São vários canais Eu tô na internet há muito tempo E pra aprender como criar seu canal de sucesso é muito simples Clica no botão azul que vai aparecer no final do vídeo E vem começar seu sucesso no YouTube E vem começar seu sucesso no YouTube